Sou composto de dois lados, um é bom, o outro é ruim, não é defeito do corpo, eu gosto de ser assim, o que presta, o que não presta, terão sempre o mesmo fim, sou ruim porque não deixo, pisar em cima de mim. Sim, sinto bem como sou, a minha mania é esta, sou servidor dos amigos sem alegrar qualquer festa, pra defender um pequeno eu quebro o chapéu na testa e só uso lato ruim quando o caboclo não presta. Não vou atrás de Fuxico, nem gosto de Lero Lero, As pessoas que se humilham, são as que eu mais considero, Pra quem faz e acontece, eu me chamo catespério, ganho bem e me governo, faço da vida o que eu quero. Não tenho medo da morte, se um dia ela vier, A natureza me trouxe, me leve quando quiser, Jamais eu dobro a espinha pra esse tipo qualquer, Só me entrego pra carinho, quando gosto da mulher. Assim mesmo, nem por elas, Eu nunca fui governado, Gosto delas porque sei, Cumprir meu dever sagrado, Respeito a China que eu gosto, Pra também ser respeitado, E a não ser de meu pai, Nunca corri de barbado, Não sou de muita confiança, Nem como nada enrolado, Eu preciso dizer isso, Porque ando ameaçado, Eu sou redondo e não perdo, Pra qualquer tipo quadrado, E é na hora do perigo, Que eu rolo pra qualquer lado. Vou dar o meu endereço, Onde o Gil do Freita mora, No bairro da agronomia, O resto eu explico agora, Na parada 22, Eu atendo a qualquer hora, Sendo por ou pode entrar, Se não for fique lá fora, Em tambor de galo puro, Mestiço não causa espor.